Bom dia novo, eu estou aqui em Berroquim, e eu estou aqui em Berroquim, em Berroquim de Paradeira, em Berroquim de Oranestad, em Berroquim de San Nicolás. Bem, o caminho de negocio é o ano anterior, que está muito largo, sobretudo, está tendo um assunto que começar a arreglar com a corporação. Mas, sim, ela vai bom, não se aguarda pouco, mas o cambio, por fim, a tomar lugar, sim. O que é que está em Berroquim de Oranestad? Ela está em Berroquim de Oranestad, dia 12 de dezembro. Não, não está assim, e mantém standards de corporação, naturalmente, O hobby que está por cambio, o que é que é que é a qualidade, onde é que é que nós estamos correndo atrás, dura agora que está em Berroquim de Oranestad, aí está onde são que nós vêm com o mais pronto possível para o mercado de Aruba. Queremos que nós estamos trabalhando atrás de noite para nós podermos conseguir isso. O meu nome é Zindra, a Vizacaba e o Jerry, que é esse Berroquim de Oranestad também com o Isaac, um era novo. Jerry está um bom comerciante, um bom comerciante da nossa comunidade, e nós estamos seguros que o cambio aqui, ele ajuda a Berroquim a seguir crescendo e vai para adelante. Nós estamos seguros, e nós estamos sempre seguros que o cambio aqui, ele está no benefício do comercio de Aruba, seu emprego e sua comunidade completa. Mas ele já está também pensando em Berroquim de Oranestad, nós vêm com o Veggie Burger, então você está em Berroquim de Oranestad, onde é um padrão inovativo com o seguro, nós vamos com ele, e com o Burger King Segura, nós vamos com mais produtos inovativos, para nos quedar um bom pendiente, nós vamos com o hobby base no social media, siga-nos, faça toda a informação, e passe a desfrutar de uma das nossas localidades, que é um hobby fácil, um hobby acessível para a nossa comunidade, e assim nós podemos desfrutar de Berroquim de Oranestad, Your Way, que é uma maneira que a gente desea.